Graças a Deus já terminei, todos os dissipadores estão instalados, o assunto aqui está encerrado, dando uma carga na bateria, a bateria da furadeira, né? Então, as placas estão prontas, graças a Deus agora a mão de obra acabou, vou assistir filme e agora tranquilo, podem fazer pedidos porque eu tenho como fornecer, os transitores chegam em dois, três dias, dá para o AESI, é só soldar os transitores, testar e mandar para o cliente.